Mariana, Mariana, filho! Mariana canta 3, é 1, é 2, é 3, é Ana! Mariana canta 4, é 1, é 2, é 3, é Ana! Viva Mariana, Viva Mariana Mariana é tudo assim Mariana é tudo assim É um, é dois, é três, é quatro, é cinco É Ana, Viva Mariana